A renovação do contrato foi muito tranquila, a minha vontade de ficar era grande, e eu acho que o Botafogo também tinha vontade de continuar comigo. E eu fui para casa, fui para minhas férias e não corri atrás de nada também, porque a minha intenção era continuar aqui no Botafogo. E essa negociação foi super tranquila e, graças a Deus, deu tudo certo para poder dar continuidade aqui no Botafogo. Esse trabalho inicial que vem sendo feito com o Moacir, agora na ausência dele com o Altair Coimbra, é um trabalho diferente daquilo que você já vivenciou, se você poderia falar isso, porque, para a gente, ele mescla já a parte física com a parte tática, já implementando aquilo que ele vai utilizar lá na frente. também te surpreendeu um pouco esse jeito do Moacir de trabalhar? Eu não gosto de ficar comparando, eu acho que cada um tem a sua filosofia de trabalho, a sua maneira de trabalhar, mas eu acho que o que eles estão fazendo aqui hoje é um trabalho moderno que a maioria dos clubes costuma fazer, já implementar a parte técnica com a parte física, para você já ir entrando no ritmo. Acho que está tudo caminhando da mais perfeita forma e a gente espera poder se condicionar o quanto antes para poder fazer um bom campeonato. Rodrigo, você vai terminar o segundo ano de contrato, você chegou na metade de 2015, fez todo 2016 e agora começa 2017. Eu tenho aqui, você já realizou 46 jogos oficiais pelo Botafogo e praticamente você não ficou de fora de partidas, somente no começo da Série D por uma lesão, poucos jogos, poucos cartões também. Hoje os clubes buscam muito isso, jogador que tem constância, num campeonato de 20 jogos, joga 19, joga 18, fica fora de pouquíssimas partidas. Você acha que esse também foi o diferencial para que você fosse mantido no elenco depois de toda essa reestruturação que foi feita no elenco do Botafogo? Eu acredito que isso tenha ajudado sim, a quantidade de jogos que eu fiz no ano, não me machuquei neste ano, foi só como você citou no início da Série D que eu tive uma lesão, mas foi uma lesão rápida também, logo já retornei para os jogos e o restante das vezes que fiquei de fora foi por suspeição de cartão amarelo. Então, eu acredito que isso conta bastante e a gente fica feliz de poder ter feito tantos jogos pelo Botafogo, espero que eu consiga fazer muitos ainda pela frente. Dizem, ontem o Bileu foi apresentado aqui e a gente perguntava estilo de jogo, ele é um volante que a gente buscando o perfil dele fez três gols na temporada de 2017, eu perguntei se ele é um volante que sai um pouquinho, como é que ele imagina que deve ser o Botafogo em 2017. E na resposta dele ele citou, é, eu mostrei o que ele falou, falou que o Tizem segura mais, eu posso ter a liberdade. Já dá para desenhar o meio campo, lógico que tem o Pituca, tem outros que devem chegar, o próprio Eurico que está vindo do Cruzeiro, enfim. Mas você acha que já dá para casar bem pelo aquilo que você conhece do Bileu, até porque jogou contra contra ele na Tombense, de você ser o primeiro volante, como foi assim quase toda a campanha do Botafogo, quando você vestiu a camisa, e ele saindo mais, já dá para imaginar isso ou ainda está muito cedo? Eu acho que tudo vai depender dos trabalhos que a gente for fazendo daqui para frente, da condição que a gente vai apresentando para o professor, para ele poder decidir a equipe. Mas eu, da minha parte, vou me dedicar ao máximo, como sempre fiz, não tem espaço cativo no clube, no time, então eu vou continuar lutando para que eu possa ter meu espaço dentro da equipe e poder demonstrar meu trabalho. Você pode me ajudar agora, mas acho que nesses jogos que você fez, o Tizen ainda não marcou com a camisa do Botafogo, né? Também é uma meta que você tem, lógico que o volante tem a preocupação de marcar, de mais de defender, mas todo mundo gosta de fazer um gol. Você também tem aí alguma meta para, quem sabe em 2017, não ser o artilheiro, mas o Tizen deixar uma marca até para homenagear o filhão que vai fazer um ano? Ah, sem dúvida nenhuma, a gente sempre concentra para isso, né? Se preparar para que quando a oportunidade chegar a gente poder concluir bem e fazer o gol. Infelizmente, até agora não tive essa chance, mas vou continuar buscando para que isso possa acontecer o quanto antes. Rodrigo, o Paulo, estão passado, caíam seis clubes entre 20, quer dizer, é um número muito grande, é um percentual muito grande, e isso mexeu demais com a competição, porque o time numa rodada estava em nono, perdia um jogo, empatava outro, já estava em décimo quarto na zona de rebaixamento. E todo mundo, principalmente os clubes do interior, entram realmente para primeiro se manter na divisão. Você acha que pode ser um campeonato mais tranquilo, não só para o Botafogo, mas para os demais também, um campeonato mais... O ano passado aconteceu coisas diferentes, por ser seis clubes, ou você acha que, por cair seis clubes, agora cai só dois entre 16, o índice é bem menor? Você não vê assim, tirando aqueles grandes da capital, todos os demais também não podem bobear, não, porque, no final das contas, dois vão cair, ou cair no... Todo mundo, talvez, comece o campeonato achando que não, mas, quando terminar lá a última rodada, o décimo quinto e o décimo sexto estarão rebaixados. Eu acho que a dificuldade existe, porque o Campeonato Paulista é sempre muito difícil, muito competitivo, e, ano passado, caíam seis, mas tinha 20 equipes, agora cai dois, tem 16 equipes. Então, a dificuldade, eu penso que é a mesma. A gente tem que ter o foco de se preparar bem para poder conseguir iniciar bem a competição e livrar o quanto antes dessa zona de rebaixamento, para daí sim, eu acho que buscar uma classificação. A gente estava falando ainda da campanha em relação ao ano passado, que o Botafogo passou um susto durante o Campeonato Paulista, quase se livrando, praticamente, na penúltima rodada daquele jogo contra a Ferroviária. E você teve um papel importante, porque acho que todo mundo tem que lembrar aquela bola que você colocou a cara e acabou pegando o pé do milito e você não jogou o último jogo, não por causa da lesão, mas, se não me engano, você tomou o cartão amarelo naquele jogo. Foi um dos poucos que você ficou fora. O que dá para tirar de aprendizagem daquela campanha? O que você viu? Falou assim, eu acho que errou aqui, errou ali, e que esse ano não pode cometer, até por ser um campeonato curto. Eu acho que o que pesou muito para a gente estar naquela situação foi os empates que a gente tomou nos acréscimos do segundo tempo. Se não me engano, foi quatro ou cinco partidas que a gente estava ganhando e acabamos tomando um empate nos acréscimos do segundo tempo. Acho que isso complicou muito a nossa situação, porque, se tivéssemos vencido essas partidas, com certeza a gente teria brigado pela classificar. E, assim, a gente brigou para não cair. Felizmente, fomos fortes e conseguimos mostrar a força do nosso grupo e salvar a equipe. Então, acho que são detalhes que a gente tem que se atentar para isso e sempre entrar concentrado nos jogos para não ser surpreendido e poder fazer o resultado e classificar a equipe o quanto antes. E aí E aí